Voltamos aqui pela TV Horizonte, olha aqui, imescar, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, para de sofrer. Pílulas imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado e no tratamento das hemorróidas. Aliás, você tem a pomada imescar também, que é muito boa, né? É uma maravilha, dá um alívio imediato. Agora, se persistirem os sintomas, você deve procurar um médico, tá legal? Imescar. Pois é, nós estamos aqui também, nesse programa, com a nossa Gabriela Assis. Ah, verdade, a nossa repórter. Ela vem falar sobre as preocupações dos motoristas em dia de chuva. Quais são os cuidados que você, motorista, deve ter nessa época do ano? Todo cuidado é pouco. Fala comigo, Gabriela Assis. Aí. Debaixo de muita chuva, a atenção dos motoristas deve ser redobrada. E para encarar tanta água, a manutenção dos veículos precisa estar em dia. No período de chuva, é muito importante a gente estar atento aos itens de segurança, como paletas, o limpador de para-brisa, sistema de freio do carro, a qualidade dos pneus. Nos últimos dias, as fortes chuvas têm causado alagamentos em várias ruas de Belo Horizonte e região metropolitana. Diante da situação de muita água na pista, a indicação é que os motoristas parem os veículos em local seguro e esperem a chuva passar. Caso não tenha jeito de fugir da chuva, todo cuidado é pouco, já que algumas partes mecânicas e elétricas dos veículos podem estragar em contato com a água. Quando o carro entra em uma inundação, ele aspira água e o motor trava. Quando ele está em funcionamento, o motor do veículo vai parar e vai ficar imobilizado. A partir do momento que o carro esquenta, começam a acender as luzes devido à oxidação dos conectores. Ele acende uma luz de injeção, uma luz de ABS, airbag. Se o carro já foi inundado, a recomendação é não funcionar o veículo e procurar o reboque da sua seguradora. Caso não tenha seguro, contratar um reboque e encaminhá-lo para uma avaliação de uma oficina especializada ou de um concessionário. Pois é, Gabriele. Muito interessante. Tudo de bom, foi muito bom. Aliás, Rui Bram, é uma coisa interessante, a indústria automobilística a cada dia quer colocar o carro mais leve para poder correr muito. Eu lembro que antigamente aquela lataria de carro era um negócio, o motor do carro dificilmente chegava no seu peito, porque você batia o carro, mas nada chegava aqui hoje. Quando você bate o carro, o carro acaba, desmancha. Então fizeram um carro muito leve, que a água leva com facilidade. Você vê os carros assim, patinando, como se fosse até um barco nas águas. É uma coisa interessante. E eu acho que nós estamos precisando fazer carro também à prova d'água, porque os carros ficam em um dado da perda total. É verdade. Vídeos pelo WhatsApp da última semana, nós vimos isso. Os carros pareciam carrinhos de brinquedo. Impressionante como que a água levava e voltava. É verdade. E uma coisa muito interessante que eu achei na matéria da Gabriele Assis, é de que a dica é você desligar o carro. E, pelo menos eu, faço justamente o contrário. Você quer passar, né? É. Então você deixa ele ligado e vai passando. Mas a dica é desligar. Aconteceu com uma pessoa amiga nossa, né? Que estava ali no bairro da Serra, numa rua, me parece que é a rua Monte Alegre. A rua faz isso assim, faz até um fundo. Justamente nesse fundo passa um vale, né? Ali tem um respirador grande ali. E justamente quando ele estava passando dali, de repente a água subiu, tomou conta do carro dele, né? O que ele fez? Fechou o carro todo. Aí a água tomou conta do carro e o carro desligou. Só que tem com o vidro, hoje com esse sistema para assalto, como é que chama o vidro? O elétrico? Esse vidro blindado. Blindado, né? O vidro blindado. Então o carro não abria porque o carro desligou completamente, então não funcionou. Ele ficou preso dentro do carro. Aí, ele que não gostava de telefone celular, nesse dia estava com o telefone celular. Chamou o corpo de bombeiro, que tem bem com a marreta para quebrar a janela do carro para ele poder sair. No meio da água. E o carro foi perda total. Deu um carro muito caro. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Mas, Rui Bram, você falou aí até 2024, as chuvas vão ser regularizadas porque nós tivemos um período de seca muito grande. Correto. Eu fico assim com vontade de ver se aquele açudinho que eu tinha lá na minha terrinha lá vai voltar. Olha, assim, os modelos aí de previsões meteorológicas de médio e longo prazo, todos mostram que nós estamos entrando numa nova era de período de chuvoso. Vamos dizer, as frentes frias vão chegar com mais facilidade aqui em Minas Gerais, que antes a gente estava com um bloqueio. Massa de ar quente, igual nós tivemos em 2015. Muito forte. Muito calor aqui. Em outubro de 2015, nós chegamos, durante três dias seguidos, bater recorde de temperatura na capital. E a máxima temperatura nos últimos 110 anos foi de 37,7 graus. Vamos dizer, nunca vimos um belozinho tão quente. Quente. Muito quente. Então, isso aí parece que já aliviou. Inclusive, nós estávamos prevendo que o nosso verão agora seria com temperatura mais amena devido à chuva. Então, a máxima que tivemos até agora foi de 33,8 aqui na capital. Então, realmente, as temperaturas não subiram. Pode ser, Rui Branco. E nós vamos ter chuva até quando, normal? Olha, vamos ter chuvas até meados do mês de abril. Os meses de, vamos dizer, agora, fevereiro, até o final de fevereiro. Inclusive, a partir, depois do dia 12... Março vai chover, março. Vai chover, vai chover. A chuva é... A nossa chamada incêndio de São José vai ter. Vai ter, vai ter. Depois do dia 12, agora está previsto uma chuva nada boa aqui na região metropolitana, zona da mata. Nossa, a Norma, você está respondendo a Norma, que é a nossa telespectadora do bairro Luxemburgo. Ela está preocupada, gosta da folia e quer saber, carnaval tem chuva, Rui Branco? É, o carnaval é em torno de 24, 25, né? Isso, 22, começa. Não, a chuva deve acontecer antes do carnaval. Vai acontecer uns dias antes do carnaval. Mas está previsto aí uma chuvarada boa mesmo. Entre o dia 12 até o dia 18, mais ou menos, assim que os modelos estão mostrando, vamos ter uma chuvarada boa. Aí para, e depois volta março. Aí elas vão dar uma trégua. Março também vai ser bastante chuvoso. Inclusive, em março, eles estão, os modelos estão mostrando que as frentes fias vão avançar e vão atuar mais no norte, no nordeste de Minas. E eu tenho feito muito uma previsão para o pessoal de lá, né, que não vamos ter muito problema com a seca no norte, no nordeste de Minas, porque as chuvas vão estender um pouco mais. Mas essa é uma boa notícia. Isso. Excelente. Eu lembro que minha mãe, na sua sabedoria, minha mãe morreu muito jovem, 44 anos, ela dizia o seguinte, esse ano vamos ter um frio muito bom porque choveu bem. E isso é verdade? É verdade. Depois de uma chuvarada, o frio vai ser aquele friozinho gostoso? Vai ser, porque nós temos muita disponibilidade de umidade, né? E com isso, principalmente no interior, você... Eu só nasci em Belo Horizonte, mas era igual a roça. Isso, mas você ia falar, você viu muito em Belo Horizonte, que hoje a gente não vê tanto, formação de nevoeiros, né? É verdade. Viu, hein? Muito nevoeiro aqui em Belo Horizonte. Hoje a gente quase que não vê essa formação. Mas essa vai ser a tendência para o interior muito nevoeiro, né? Que a umidade está muito elevada e o frio vai ser mais intenso esse ano do que no ano passado. O pessoal pode guardar o vinho, pode preparar aquela comidinha gostosa, sopa de mulher parida à noite. Já podem tirar os casacos também, porque aquele chefe de casacos vai dar. Colocar no sol para... Naftalina. Naftalina. Uma naftalina, né? É, que bom que a gente vai ter um frio gostoso, porque eu acho que o frio também é muito bom, porque o frio mata os insetos, né? Sim, sim. Um tipo de inseto com frio, o inseto vai embora. É interessante a gente falar de frio, a gente veste no ano interior com o café. E é interessante que o café necessita dessa dormência, de ter o frio. Mas o ano que não teve frio, igual nós tivemos uma chuvarada em agosto de 2017, atrapalhou todinho o ano passado a produção nossa de café. Todinho, aqui da zona da mata. Mas o café necessita da ausência da água e do frio. O Brasil, especialmente Minas Gerais, está produzindo azeite no sul de Minas, justamente ali na região de Maria da Fé, porque a noite é fria e a oliveira precisa de calor de dia e frio à noite. Sim. Então ela dá um bom fruto, né? E já temos azeite de Minas Gerais. Correto. Vinho já, muitos lugares aí estão plantando uva e já tendo bastante vinhedo para... E já temos um vinho mineiro muito bom também. Dá tempo para mais uma pergunta? Uma perguntinha rápida. A Silvana... Oi, Silvana. Obrigada pela sua audiência. Ela é do bairro Caissara. Ela pergunta para o Rui Bram. Como que você analisa aí essa importância que a meteorologia teve na vida das pessoas? Que ela não sai de casa sem consultar o tempo? É, isso é muito importante. A gente que é um pouco mais da área mais antiga, a gente vê toda essa evolução da meteorologia, eu tive a oportunidade de trabalhar na meteorologia mais voltada para aviação. Então no aeroporto lá do Galeão, no Rio de Janeiro. Depois fui trabalhar no Centro Técnico de Aeroespacial e nós vimos a importância da meteorologia em questão de foguetes, lançamento todo. E depois vim trabalhar na CEMIG, onde nós montamos toda a estrutura e o pessoal viu a importância da meteorologia dentro da empresa do setor elétrico e também para a população. Ela está crescendo muito. E para terminar, hoje os nossos reservatórios de água estão todos cheios. Nós temos até que um problema aqui com o Vasco das Flores, que deixaram ocupar o lugar onde a água vai embora, a foz da lagoa, que tem um vertedoro normal, quer dizer, a água sai no vertedoro normal. Mas agora já todo mundo foi morar do lado, debaixo da lagoa, debaixo do vertedoro. Então nós estamos com um problema. Graças a Deus tem água. Tem água. Não é isso, irmão? Rui Branco, quero te agradecer mais uma vez. Você enriqueceu muito o nosso programa hoje, como sempre, a sua presença aqui. De vez em quando eu vou te convocar aqui para você esclarecer os nossos telespectadores sobre as condições do tempo e o que nós vamos ter. Eu que agradeço o convite aí. Agradeço a você, a Patrícia. Muito obrigado. E a todos os ouvintes e telespectadores que estão vendo aí na TV Horizonte. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Gente, amanhã tem mais. Patrícia. Vamos embora. Vamos embora. Gratidão e alegria. Até amanhã. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência.